Goli, 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 baboli, ama Vai em cima o sol Acovite a Zico, negra da Zaboveada Aide Zico e nego outra companhia negra da Zaboveada Aide Ele é lá pra mal, que é o chão Me bem, meu colega Goli, 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 goli Saline, beda, kankilin Aman, aman Ya, da, 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 da Ya, da, da, da Ya, da, 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 da Ya, da, 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 da Amém. 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 Eu! Nemo, sai! Nemo, sai! Solo! Nemo, o cadê-se no dê-tive, bradme! E a sabe-se a pionha é conti! No! 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 E a sabe-se a pionha é conti! Não! No! 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 Os dois, quem passa de nós E a jovem gosta, o amor E a chão, não, 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 não Aí devem pra ninguém que chale Caiqueira, ah, não, ah, não, não, não Saia, caíqueira, ah, não, não, não Para ninguém que chale Não, 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 não Não, 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 não